Se você nunca levou uma carreira de uma vaca na roça, você não sabe o significado de desespero. O fazendeiro que nunca lidou com uma vaca ou um boi bravo que atire a primeira pedra. Isso mesmo, é muito comum nos depararmos com relatos de colegas que entraram em alguma situação de perigo com a boiada. E eu vou falar pra você, eu quero ver a destino do boiadeiro. Bye bye, cowboy. O gado Nellore sempre foi sinônimo de animais extremamente reativos e causadores de problemas durante o manejo. Mas e aí, será verdade mesmo que o Nellore é bravo? Esse bezerro aqui é o pior que tem aí, é o veloro. Aí é veloro, valente que só... Talvez um dos vídeos que ficou mais famosos foi de uma mulher levando um coice de uma vaca na cara no ano de 2012. Dona Maria foi ajudar seu marido no parto da vaca, depois foi fazer carinho na vaca e acabou tomando um coice. Ela teve um corte na testa e na boca. Felizmente, nada de mais grave aconteceu. A vaca por nome Mimosa era muito brava e até quis atacar um jornalista que foi entrevistar Dona Maria. Os ciclistas são as pessoas que mais sofrem com os bois bravos na estrada. Eita, vaca! Fudeu! Nellore é uma raça inteligente e seu comportamento reflete como um espelho aos estímulos e interações com as pessoas e o ambiente. Uma vaca brava colocou a polícia para correr na zona rural de São José do Xingu, Mato Grosso. Os policiais queriam apenas soltar a vaca que estava presa na cerca. Mas depois de soltar não teve acordo, a vaca correu atrás dos policiais. Especialistas afirmam que o gado Nellore é reativo e não proativo. Algumas vezes ele pode parecer bravo ou assustador, mas na verdade ele está em alerta e é capaz de reagir a algum estímulo externo. Vá, camiseira! Se esse estímulo for ríspido, ele reage de forma também ríspida. Já um estímulo calmo provoca uma reação tranquila pela sensação de conforto que o animal sente. Isso quer dizer que o Nellore não é uma raça brava, apenas é necessário a atenção especial no manejo, que tem grande influência na reatividade do animal. A interação do peão com o Nellore aliado ao ambiente que eles vivem ou são manejados irão fazer com que os animais se tornem mais calmos ou mais reativos. Os bovinos são animais que têm memória, ou seja, qualquer atitude que cause dor ou medo terão ações que podem causar dificuldade na lida e até ataque aos responsáveis pelo maltrato ou se defender. Os criadores recentemente aderiram ao nada nas mãos, sem uso de espetos, choques, barras de ferro durante a lida do gado para deixar os animais tranquilos e não oferecer riscos aos boiadeiros que fazem o trabalho no campo. Animais menos reativos não machucam os colaboradores envolvidos e tornam as atividades operacionais muito mais tranquilas e prazerosas. O bem-estar animal tem sido preocupação crescente entre pesquisadores, produtores e consumidores de todo o mundo que passam a exigir com maior intensidade uma conduta humanitária no tratamento dos animais. No que diz respeito à produção, transporte e abate, há projetos de pecuária de corte no Brasil que já seleciona e se preocupa com o temperamento. Animais dóceis são muito mais produtivos e fáceis de lidar. Isso é levado em conta, pois cada dia mais as pessoas estão preocupadas com o que está chegando ao seu prato. A exigência de que o tratamento do gado seja mais humano é algo que está presente cada dia mais na cadeia de produção de carne, tanto para o Brasil quanto para as exportações. Por isso que o manejo racional tanto falado hoje em dia é levado muito a sério. E você, teria coragem de passar na frente de um boi ou uma vaca que está te encarando? Deixe seu comentário. Agora assista ao vídeo em que mostra o motivo do carneiro ser muito perigoso, podendo ser muito mais perigoso do que um boi bravo. Então confira o vídeo. O link está na descrição e no comentário fixado. Obrigado por ter assistido esse até aqui e te vejo no próximo.